Bom rapaziada, é o seguinte, vocês sabem que eu filmei o rosto do Primo Estranho, sim Eu filmei o rosto dele, consegui flagrar ele sem a máscara E agora eu não tenho o que fazer, não tenho o que escapar Ele precisa mostrar o rosto dele pra todo mundo, afinal todo mundo tem que saber como que ele é E a gente, mano, não vai ter preconceito, todo mundo vai aceitar ele do jeito que ele é Às vezes ele pode estar agressivo assim porque ele tem medo de que descubram como que o rosto dele é E às vezes as pessoas distratem dele ou, sei lá, tipo, tem a vergonha de ficar com ele, tá ligado? Só que, mano, aqui não existe isso, aqui todo mundo é igual a todo mundo, né? Ele não precisa ter vergonha do rosto dele e nesse vídeo eu vou tentar convencer ele, rapaziada A mostrar o rosto pra todo mundo aqui da casa, pra todos os moradores Porque, assim, não tem o porquê esconder, mano Isso é uma deformidade que aconteceu quando ele nasceu Ele é uma pessoa, ele é um ser humano e ele tem que ficar de boa, tá ligado? Em relação a isso Então, mano, vamos tentar conversar com ele e vamos tentar convencer ele a mostrar o rosto pra todo mundo aqui da casa, né? Então, ele tá aqui no quarto, rapaziada, é o seguinte Primo Primo Tá assistindo a música do caçador? Ninguém pode me parar Porque guerreiro é guerreiro, hein? Primo, agora o papo é sério Pausa aí, mano Pausa aí Sério mesmo É eu, é eu, é eu Chama, moleque Gostou da minha parte? Primo, agora é sério Para aí que a gente precisa ter uma conversa muito, mas muito séria Beleza? É... Eu já descobri tudo Sim, já descobri tudo Como? Quando você tava aqui no meu quarto, você tirou a máscara E eu tava filmando É, tinha uma câmera escondida Tinha uma câmera escondida E... Mas calma, calma Relaxa Não precisa se estressar É... Tinha uma câmera escondida filmando E, cara Você... Eu só queria falar uma coisa pra você Você não precisa ter vergonha do seu rosto Não precisa, tá ligado? Ai, caramba Começou Começou a digitar, mano Mano É, rapaziada Esse aqui é a única forma de a gente se comunicar com ele Ele digitando, tá ligado? Vamos ver o que ele ia falar Você não poderia ter feito isso Não, eu sei Calma Mas, ó Eu não fui na minha intenção E relaxa que eu não vou falar pra... Eu não vou falar pra ninguém Eu não vou postar o vídeo Eu juro Não vou postar Você não sabe o que passei por causa disso na infância Ah, eu sei Eu sei que pode ter sido complicado É... Mas, vamos conversar Vamos conversar A gente é amigo A gente sempre tá junto e tal Eu quero saber o que que aconteceu Por que que o seu rosto tá assim? Você se machucou Ou você nasceu com o rosto desse jeito? É isso que eu quero saber, entendeu? Tipo, só isso mesmo Foi uma explosão Explodiu na sua cara, mano E doeu pra caramba Doeu Tá É, eu sinto muito pelo que aconteceu Só que é o seguinte A gente precisa... Eu só quero falar uma coisa pra você De amigo mesmo Você não precisa ter vergonha Não precisa ter vergonha do seu rosto Foi um acidente Você não tem culpa disso E assim O que que você acha de mostrar o rosto pra todo mundo? Tenho trauma, Bruno Tenho trauma, Bruno Tenho trauma, Bruno Tenho trauma, Bruno Já entendi que você tem trauma Já entendi Ó, assim Eu acho Você quer que a rapaziada da casa goste de você? Hã? Quer? Meu Deus Tá bom, tô esperando Safado As pessoas não aceitam Cara, mas você tá com as pessoas erradas então Cara, aqui na casa a gente é todo mundo um amigo Aqui ninguém julga um outro Cada um tem o seu jeito Cada um tem sua personalidade Tá ligado? Cada um é diferente um do outro E a gente não vai julgar você Por você ter o rosto queimado Foi culpa sua Tal que você quer que eu faça Simples Eu quero Primeiro Que você tira a máscara aqui na minha frente Relaxa Cara, eu tô aqui pra te ajudar Eu filmo Eu filmo de longe Eu coloco a câmera longe Eu juro que eu coloco a câmera longe Eu filmo de longe, ó Eu vou deixar a câmera aqui Ó Vou deixar a câmera aqui E eu quero que você tira só pra mim ver Melhor não Mano, relaxa Tira a máscara Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar a resolver isso Cara, você tem que se libertar Eu acho que Eu sou seu amigo, mano Eu posso te ajudar A gente vai ter vergonha Tira Tá tudo bem Pronto, você viu? Tá suado? Relaxa, mano Não precisa ficar Cara, isso não é fácil pra mim Relaxa, relaxa Eu não sei que é foda, tá ligado? Só que Assim Mano É Eu acho que Se você quiser que as pessoas aqui da casa Fale com você E seja mais de boa com você Eu acho que Se você mostrar o seu rosto pra eles Pros moradores da casa, sabe? Eles não vão me aceitar Claro que vão Mas eu não sei o que é de boa Isso é mesmo É de boa Não precisa ficar com esse medo, tá ligado? Vão me expulsar Não vão Ó, eles só assim Só te expulsaria Vão ficar com medo de mim Não vão, mano Eles só te expulsariam, mano Se Se você continuar do jeito que você fica fazendo Se eles tentam tirar essa máscara assim Ficar bravo e tal Agora se você chegar com o seu rosto Mostrar Que foi Uma explosão que aconteceu Que você tem Tá com machucado no rosto Por isso que você tem toda essa vergonha Eles vão entender Eu tenho certeza Eu tenho certeza, tá ligado? Eu mostro pra eles Com uma condição Se eles ficarem com medo De me dar um carro e uma casa Dou Não, eles vão me dar com medo Isso eu garanto Relaxa Fica de boa Confir em mim Se eles ficarem com medo Eu te dou um carro e uma casa E A gente vai descer E tá o Thiago Tá todo mundo aí E a gente vai mostrar o seu rosto pra eles Combinado? Relaxa Confir em mim Confir em mim Isso, pode pegar sua espada e partir Eu vou evitar até de gravar muito você, tá bom? Pode ficar de boa Bora Vamos descer Então Rapaziada Eu acho que dessa vez foi Ele aceitou E Mano Que loucura Mas isso Relaxa, primo Vai ficar tudo bem Vamos molar A rapaziada vai ver o verdadeiro rosto do primo Então eu vou deixar isso pro outro vídeo Então não perde esse próximo vídeo Que todo mundo vai ver o rosto do primo E ele vai ver Que todo mundo aqui é de boa E todo mundo vai aceitar ele Do jeito que ele realmente é Fechou? Tamo junto É nóis Valeu, falou aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto